No topo da pirâmide está Sérgio Dantas, líder de uma facção criminosa que atua na capital goiana. Ele está preso desde 2015, mas continuava aprontando. Segundo as investigações, Sérgio Dantas ordenava execuções e controlava o tráfico de drogas de dentro do presídio de Formosa. De acordo com a polícia, todo este grupo chegou a movimentar 5 milhões de reais. Eles agem principalmente com o tráfico de drogas na região sudoeste e central, aqui da capital goiana. Todavia, para que eles consigam essas regiões, esses pontos de tráfico de drogas, bem como nós verificamos que alguns desses indivíduos presos são responsáveis pelas bocas de venda de droga, eles executam, eles praticam os homicídios, para limpar e abrir essa região, o qual eles têm interesse em praticar o tráfico de drogas. Dezoito presos foram apresentados nesta quinta-feira. Eles estavam sendo investigados desde dezembro do ano passado e foram alvo da polícia durante a segunda fase da Operação Tânatos, que aconteceu nesta quarta. Entre os presos estão Bruno Henrique, que atuava como tesoureiro e era o responsável por recolher o dinheiro nas bocas de fumo dominadas pelo grupo, além de duas irmãs e a mãe de Sérgio Dantas. As irmãs são braços dele na administração desses bens, bem como o recebimento desse dinheiro. Então, diversos, pensa bem, são diversos pontos de venda de drogas, espalhados pela cidade. O Bruno recolhe todo esse valor financeiro e divide entre a parte familiar dele e outra parte para a extra-familiar, que são os indivíduos ligados a ele e a esposa dele. Essas imagens exclusivas da Record TV mostram a ação da polícia na casa de um dos presos. Aqui, coloca as mãos para fora! As duas mãos! As duas mãos para fora! Levanta! Para fora! Os criminosos agiam nas regiões sudoeste e central de Goiânia e mantinham uma vida luxuosa. Ao todo, cinco carros foram apreendidos durante a operação. Com dinheiro do tráfico, os bandidos compravam veículos de luxo, imóveis, faziam festas, viagens e ainda tinham um sítio na região de Caldas Novas. Foram apreendidos também drogas, armas, dinheiro, anotações do tráfico e até munições de fuzil. Uma irmã de Sérgio Dantas não foi encontrada e é considerada foragida. A polícia garante que outras fases da operação vão acontecer. Nós conseguimos prender a cúpula e os braços ligados, os braços fortes ligados ao Sérgio Dantas, né? E, obviamente, que outras fases dessa mesma operação estará presente aí nos próximos meses. Obrigado. Obrigado.